O jogo muito complicado, com vários acontecimentos agora no final da partida. O Aroca a conseguir aguentar-se também, a conseguir pelo menos sair daqui com um ponto alto que nunca tinha acontecido. Como é que vê tudo aquilo que aconteceu aqui em Alvalade? Como é que vê tudo aquilo que aconteceu aqui em Alvalade, o resultado que o Aroca consegue alcançar? Boa noite, primeiramente. Eu acho que foi um jogo extremamente competente da nossa parte. É um resultado incrível. A gente queria a vitória, obviamente, os três pontos. O que a gente fez para isso? A gente se defendeu bem. A gente sabia que a gente ia ter que vir aqui, ia ter que ter menos bola do que o habitual. Nunca pontuamos, é o primeiro ponto que a gente faz. A gente segue quebrando tabus que estavam no clube. O final do jogo, acho que fica marcado por esses lances, por tudo que... O jogo tinha sido muito bonito. Eu posso estar arredondamente enganado, e se eu estiver enganado eu peço desculpa. Mas ali, dentro de campo, aquele penalti ali nos prejudica. No meu ver, posso estar enganado, falo novamente. Mas não acredito que tenha sido o penalti. Mas pronto, um ponto extremamente importante. Pouquíssimas equipas vêm aqui e pontuam. Então isso é muito importante para a gente. Uma temporada de facto extraordinária. Por parte do Aroca, ainda a temporada passada lutava pela manutenção. Agora está no quinto lugar. Consegue, inclusive, aumentar vantagem para o Vitória. Como é que também o próprio João Basso, como capitão desta equipa, como símbolo desta equipa, olha para tudo aquilo que tem acontecido? E obviamente que fica coroado com este ponto em Alvalade. Orgulho. Orgulho da equipa. Comparado a outras equipas, a gente tem um orçamento mais baixo. Só que isso não é desculpa. Foi como eu disse numa outra entrevista. O trabalho ultrapassa qualquer barreira. Então acho que essa época que a gente tem feito é muito merecida. Estamos e reafirmamos o quinto lugar. Agora faltam seis partidas, muito difíceis. Próximo jogo extremamente difícil, com um adversário de muita qualidade. Então a gente comemora este ponto aqui.